Um homem a qual você ama muito, acima dos 35 anos, vai ser hospitalizado às pressas, escuta com atenção, essa revelação é um aviso de Deus, hoje é dia 18 de junho e domingo, e esse homem vai passar pelo vale, ele vai fazer um monte de exame nos próximos dias, escuta com atenção, porque ele precisa de muita oração, uma corrente de oração muito forte, com muita fé no coração, porque a tua fé vai trazer a cura para esse homem, digite teu nome, o nome de quem você ama aqui nos comentários, que eu vou orar por vocês, me siga para revelações de Deus todos os dias, dê o coração para fortalecer e o mimo para impulsionar, porque entrou uma pessoa nessa revelação, que você será a pessoa que vai orar muito por um homem que você ama muito, escuta as características, esse homem ele já tem mais que 35 anos, esse homem ele é muito amado, muito querido por você e pela tua casa, esse homem ele vai ser submetido a uma bateria de exame urgente, nos próximos dias, Deus me mostra esse homem sendo hospitalizado às pressas, com urgência, só que escuta com muita atenção essa revelação, eu estou arrepiado com aquilo que Deus está me falando aqui, já deixou o nome de vocês, a caráter de urgência para orar, já me seguiu, já deu o mimo para me ajudar, Deus está dizendo que não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória do nome do Senhor, porque esse homem já está sentindo um desconforto, esse homem já está sentindo dores aleatórias, dores estranhas que ele não tinha, escuta que ele já está assim com alguns sintomas, o corpo já está dando sinais de que alguma coisa não está certa, e eu vejo de repente este homem assim passando muito mal, e tendo que ser internado às pressas, eu vejo os médicos fazendo os exames, e diagnosticando algo muito ruim, só que escuta, porque Deus está dizendo para mim, que esse momento vai ser um momento que Deus vai fortalecer a fé de vocês, porque vocês vão voltar a ter o próprio Deus como aquele que cuida de vocês, é muito forte essa revelação, Deus está dizendo não se preocupe quando isso acontecer, porque não será para a morte, mas será para a glória do nome de Jesus, eu vejo Deus operando um milagre muito grande, eu vejo Deus trazendo um vínculo nesse momento assim, uma comunicação, um amor, um afeto, uma preocupação diferenciada, e aquilo que veio como mal, se transformará em bênção para que o nome do Senhor seja glorificado, descanso coração, não se esqueça que você será uma peça fundamental, um pilar importante para que esse homem se recupere muito rápido, porque através da tua fé, através do teu coração e da tua oração, eu vejo a manifestação do Deus Jeová Rafa, o Senhor quem cura, o Senhor quem sara, o Deus quem é médico, entrando nesta causa, trazendo a cura necessária para essa situação, e o nome do Senhor sendo glorificado nessa situação, é muito forte aquilo que Deus vai realizar na vida de vocês, descanso coração, não se esqueça que esse vale vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado, não murmure, não duvide, não tenha medo, deixa que o próprio Deus vai trabalhar nesse cenário, eu te digo,